Aqui com a Rosa Maria, ponteira do Minas. Rosa, você pode comentar um pouquinho da partida de hoje? Ah, eu acho que assim, foi uma partida de um equilíbrio esperado para as duas equipes, né? A gente sabe que a série é longa e a gente conseguiu empatar a série. A gente não tinha feito um jogo tão bom lá em Belo Horizonte, acho que a gente podia mais. E hoje a gente mostrou que pode mais e pode brigar. Foi a nossa primeira vitória contra o Rio nessa temporada, então eu acho que a gente tem que focar daqui pra mais. A série é muito longa, a gente sabe a qualidade do time delas, que aí o Rio vem de campeão, mas a gente sabe que dá pra brigar. Então hoje a gente mostrou e se a gente entrar focada, a gente pode brigar pra dar essa final aí. O que você acha que foi o diferencial de hoje em relação à última partida? Ah, eu acho que assim, mérito total da Nay, eu acho que ela distribuiu a partida muito bem. A gente sabe que a gente não vai ganhar individualmente, a gente precisa do coletivo. Então eu acho que, lógico que todo mundo merece parabéns, a gente só vai ganhar. Se todo mundo tivesse vontade, então eu acho que hoje todo mundo fez, isso é o melhor. Eu acho que a gente estava precisando dividir as responsabilidades e hoje a gente soube dividir. E o que esperar pra partida de sexta-feira? Ah, eu acredito que esse mês vai se livre, a gente vai vir com a mesma vontade, elas também. Então, como eu falei, é uma série longa, tudo pode acontecer. Aí a gente viu o primeiro jogo lá e viu esse primeiro jogo, então eu acho que vai esperar mais um grande jogo. Pelo menos a gente vai entrar focado pra fazer uma boa partida. Tá bom, obrigada. Valeu.